Fala pessoal, vídeo novo que se inicia, abriendo trégua na atividade, vamos aproveitando esse evento do Rise of the Beasts, para estar postando um conteúdo aí para vocês, aí como o meu time melhor é o time de fogo, vamos estar fazendo o que favorece fazer com o fogo, né, eu tenho postado aquele vídeo do Zephyrus, aí vamos dar uma ruxada agora em dificuldade maníaco aqui, eu acho que vai ser de boa, aí qualquer coisa depois eu posto um da dificuldade prone. Vou fazer logo o test drive nesse daqui para não passar vergonha, o jogo estava dando um bug ainda agora, qualquer coisa se bugar, eu meto o F5 para cima aí, vocês ignoram o bug aí, eu não sei se é a net ou se é o servidor. Fala pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, 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 t Tô indo com o elemento certo, aí o cara vai dar uma estraçalhada boa, mas se fosse com o elemento errado, seria um pouco diferente. Eu deixo uma indefesa em cima do elemento errado, o maníaco foi bem suave. Eu acho que só não o voz de água porque ele critica muito em cima do filme de fogo, mas esses elementos eu acho que dá até pra fazer. Como foi bem de boa e imaníaco esse evento, ó, liberou outro Zephyrus, eu vou dar uma aqui, uma de terra. Aliás, eu vou pegar o embalo e vou atacar esse pós novo aqui. Pra quem tá acostumado a fazer, tá ligado que esse pós aqui é novo e não é fusão dos 4 elementos. Se não me engano, o elemento dele é neutro, mas lógico que eu vou de fogo, né? E bora simbora. Esse elemento dele é neutro. E esse elemento dele é meuinho. O elemento dele é atalado. É um pouco o rosto que eu vi, né? É, então, eu vou pegar. Certo, pra você. O que é isso mesmo? Temeu! Dá pra ver se ele é a fusão dos quatro, ó, tartaruga, tigre, fênix, dragão. Uhuhuh, ainda está indo! Minerva Slust! 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 Mas dá pra perceber que ele tem mais HP, até porque é um Raio de 18x6. Vá para vocês! Comenzão, com suas habilidades!! Fiquei! Bem, utilizem diversos, você não ignorou. Se eu querer aplicar o foda-se, acho que o escudo resolve. Que boa! Essa é a debuffo geral. Que boa! 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 Eu vou fazer esse calli , tá? Que boa! Eu acho que ainda estão indo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora como eu estou sem delay, eu mandei o Shield. O meu DPS quebrou o turno dele de Rage. Mas de repente eu vou dar o Shield depois. Esse DPS está achando um desafio, agora o outro lado tem que ir atrás. Mas de repente eu vou dar o seu caminho. Eu tenho certeza que a gente vai ter o seu poder. Mas de repente eu vou dar o seu poder. Eu vou dar o seu poder. Mais uma vez que eu estou fazendo o seu poder. O meu DPS é o seu poder. Eu vou dar o seu poder. Eu vou dar o seu poder. Eu vou dar o seu poder. Minerva Slust! Eu queria se buffar porque não estava esse target em mim, agora está o target e agora vai ser um ataque. Só de boa na apelação... O que é isso? 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 Ele converte o dano de outros elementos para o dano de vento, que é fácil quando for. Aí fica bem de boa. Três turnos, seis. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Ainda bem que os Dele pegam de primeira nele, senão ele vai ser mais complicado. Ainda bem que os dele pegam de primeira nele, senão ele vai ser mais complicado. Ainda bem que os dele pegam de primeira nele, senão ele vai ser mais complicado. Ainda bem que os dele pegam de primeira nele, senão ele vai ser mais complicado. Ainda bem que os dele pegam de primeira nele, senão ele vai ser mais complicado. Agora o bicho vai dar aqui pesadão, viu? Ainda bem que os dele pegam de primeira nele, senão ele vai ser mais complicado. Ainda bem que os dele pegam de primeira nele, senão ele vai ser mais complicado. Agora como ele está com o buff de ataque do caralho, acho que só o shield de ataque não vai dar conta. Aí o cara empurra os dele pegam de primeira nele, senão ele vai ser mais complicado. Ainda bem que os dele pegam de primeira nele, senão ele vai ser mais complicado. Ainda bem que os dele pegam de primeira nele, senão ele vai ser mais complicado. Aí como eu estou sem o shield, o cara faz isso aqui. Fez, 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 fez. Todo mundo de um modo defensivo, você perde um turno de atacar, mas pelo menos ele vai morrer. Agora vai ser de boa. A tua opção de enfrentar... Em modo defensivo só tem algumas raids. Não é porque são mais cabulosas. Agora eu acho que o Pirote entrou na sua bomba. O cara, agora eu acho que o Pirote entrou na sua bomba. O cara, agora eu acho que o Pirote entrou na sua bomba, viu? Depois eu vou ver se eu consigo fazer pra trazer pra vocês aí. Sempre eu com um grupo de fogo mesmo, que por enquanto eu não agentei nenhum outro elemento não. Também não é só esse jogo que eu jogo, eu jogo outros aí. Acaba que o cara fica tendo que dedicar tempo a todos, viu? Também o cara tem o desafazer do cara do dia a dia e por enquanto eu jogo só com um elemento mesmo. Aí, se gostou, mete o like, ativa o sininho pra não perder a notificação de vídeo novo. Qualquer sugestão ou dúvida aí pode tacar aí nos comentários que eu vou estar visualizando todos. E também tá respondendo, beleza? Valeu, forte abraço e até a próxima.